Na tela do VQV, conectado com você, já estou aqui com o vice-governador João Leão, que vai ser imunizado agora no Drive Tour do Ginásio de Esporte do Araquí. Está tranquilo, vice-governador João Leão? Está tranquilo, tranquilo. Chegou a minha oportunidade, a minha vez. Aguardei chegar a minha vez, como manda, como determina a legislação. Hoje nós estamos aqui na fila dos 75. Então vamos lá, vamos vacinar os velhinhos de 75. Só que como eu nasci no dia 29 de fevereiro, eu só tenho 17. Meu pai fez uma brincadeira comigo e em vez de me registrar em 29, registrou em 27. Então eu gostaria que ele tivesse me registrado na realidade, que é 29 de fevereiro. Que aí eu teria meus 17 anos. Aí eu ia esperar um bocado ainda, viu? Mas esperava feliz. Então eu tenho um trato com Deus, com Deus. Deus gosta muito de mim, mas muito mesmo. E de mim também. Que é o cara que vem lá do Riacho da Serra Branca, do São Francisco, do Muquem do São Francisco, que hoje é vice-governador da Bahia, foi deputado por cinco vezes, prefeito de Lauro de Freitas, empresário. E hoje estou caminhando. Eu vou viver 200 anos. Então eu trato com Deus. E essa nova compra, o novo contrato das novas vacinas putinique, que o governo do estado realizou esse contrato que vai imunizar a população de toda a região da Bahia. Aí nós vamos acelerar o processo, né? Acelerar o processo. Você tem uma fila muito grande atrás de todos nós ainda aí agora. Então nós vamos acelerar o processo. É o governador Rui Costa preocupado com o bem-estar da população. A Bahia continua crescendo, continuamos desenvolvendo, o PIB da Bahia crescendo. A receita do estado é que nós estamos aí no equilíbrio, porém a Bahia continua caminhando para frente. Então é Rui e Leão trabalhando pelo desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional, PP. É, Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional. Tive um prazer muito grande ter Cacaleão como líder do Partido Progressista na Câmara dos Deputados. Então é um prazer muito grande ver o nosso partido, ver os nossos prefeitos, todos que estão caminhando aí. Um cuidado muito grande, assim como está a prefeita Moema aqui em Lauro de Freitas. O Progressista, nós temos 92 prefeitos no estado da Bahia. Aliás, já temos 102. Mas estamos caminhando. O desenvolvimento da malha férrea trará muito progresso para a Bahia? Olha, eu tenho a honra de ter sido o autor e o idealizador de ressurgir com a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste. Então eu como deputado corri atrás, conseguimos com o presidente Lula iniciar as obras, as obras já têm 75% prontas. E agora vamos concluir agora numa PPP. Espero em Deus e isso aí é muito importante para a Bahia, que com o sistema de ferroviário que nós vamos fazer, de Ilhéus até Barreiras e toda a prospecção que nós estamos fazendo de minerais a 100 quilômetros para um lado da ferrovia e a 100 quilômetros para o outro, a Bahia vai aumentar a sua receita em mais ou menos 20%, talvez muito mais. Ponte Salvador e Itaparica. É o sucesso da Bahia, como o governador diz, é a obra do século. O governador Rui Costa tem um amor muito grande pela ponte Salvador e Itaparica. E não é só a ponte, nós estamos agora iniciando a ponte, vamos começar agora. Os chineses estão chegando essa semana para começar a tratar de implantação de canteiro, disso, daquilo. Mas depende da vacina. Eu não posso botar 3 mil pessoas de um lado em Itaparica, num canteiro de obra, 3 mil pessoas do outro lado, num outro canteiro de obra e mil pessoas fabricando as vigas e as lajes num outro canteiro. Então é realmente uma loucura. Então agora, quando todo mundo puder ser vacinado, nós vamos caminhar. João Leão, vice-governador da Bahia, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Só que tendo o prazer hoje de ser vacinado. Esse aqui, para mim, é o prazer sumo. Vamos lá. Agradecer a doutora Morita, a minha vereadora Aline, a prefeita Moema, o secretário César, a todos que estão aqui hoje, meu vice-prefeito de Lauro de Freitas. Agradecer a todos que estamos aqui juntos, vendo e recepcionando as pessoas que estão vindo para serem vacinadas. Os velhinhos e velhinhos, mas que tem muito a dar ainda a Bahia e ao Brasil. Na tela do VQV, vice-governador João Leão. Dá-se andar com muito, meu querido, por favor.